Quero aprender a preparar um pão sem glúten, com pouquíssimos ingredientes, de frigideira, com esta aparência. Olha que bonito! E depois, no final, eu vou ensinar a versão que pode ser salgada, porque essa é a versão noce. Então, fica aí comigo! Olá, bem-vindo ao canal do Gourmet da Horta! Para quem está chegando agora, eu sou a Cleo Martins, sou chefe, escritora e oradora em alimentação consciente. E hoje eu vou ensinar esse pão delicioso, depois lá no final eu vou mostrar também, vou explicar a versão salgada dele. Então, agora nós vamos para o passo a passo. Passar a lista de ingredientes, então. Então, o que nós vamos precisar? Meia caneca de farinha de aveia. Uma colher de sopa de polvilho doce ou fécula de madioca. Uma colher de sopa de canela em pó, mas se quiser pode colocar mais. Uma colher de café de fermento para bolo. Duas colheres de sopa de uva passa. Aqui é opcional, eu tenho nozes, duas colheres, e pode ser qualquer castanha da sua preferência. Se não tiver nenhuma castanha, não tem problema. Aí a parte líquida, nós vamos precisar de um terço de caneca, é um terço desta caneca, de água. E uma colher de sopa de vinagre de maçã de fermentação natural, fermentação longa. Então, nós vamos precisar agora de um pequeno bowl e vamos misturar todos esses ingredientes. Começando pelos secos. Essa caneca, que pode ser, é uma meia caneca, mas se fosse uma xícara, uma chávena, seriam duas chávenas. Então, porque ela é grande. Então, para quem tem balança, pesa 50 gramas de farinha de aveia. Quem não tem a farinha, não tem problema. Pega o floco, bate no liquidificador, na liquidificadora, que transforma em farinha. Eu faço assim, eu não compro a farinha de aveia, eu faço em casa. Então, nós vamos misturar ela. A fécula de mandioca ou polvilho doce, um dos dois. Canela, aqui tem uma colher de sopa, como eu disse. Mas quem gosta, pode colocar mais. Agora, outra coisa que tem que se tomar cuidado, é com o fermento. Porque as pessoas pensam assim, nossa, mas é uma colherinha de café, é tão pouco, acho que vou colocar mais. Se nós pensarmos, quando nós vamos fazer um bolo, normalmente nós colocamos uma colher de sopa, para muito mais ingredientes do que isso. Então, não coloquem mais, porque pode provocar azia. E a razão, inclusive, por que nós usamos um pouquinho de vinagre, é justamente por isso. Para combater a azia, tá bem? Então, nós vamos misturar essas farinhas todas. É muito fácil de fazer. E aqui é uma receita que vai dar um pão pequeno, como vocês já viram. Mas para fazerem maior, nós vamos usar uma frigideira minúscula também. Mas para fazer maior, dobrar essa receita, por exemplo, pode-se usar uma frigideira maior. Depois corta ele em quatro. Assim já tem quatro porções. Ou seja, não é necessário fazer um por vez. Aí vamos colocar, então, a uva passa. O que eu fiz? Eu cortei ela ao meio. Então, ela tá em pedacinhos menores. E eu acredito que dê pra ver. Não vou colocar ela inteira, não. E aqui são as nozes, que pode ser qualquer outra castanha. Se não tiver também, não tem problema. Não precisa de colocar. Eu também cortei ela em pedaços pequenos. Então, misturamos tudo. Então, é um pão ligeiramente doce. Porque a aveia, ela é naturalmente meio... Tem assim um quê de doce. A canela confere doce também. E a uva passa. Então, ou seja, deu vontade de comer uma coisa doce? Não precisa de comprar coisas com açúcar ou colocar açúcar. Nós conseguimos fazer preparações que já ficam ligeiramente adocicadas. Se não der pra matar aquela vontade de comer doce, então amassa uma banana, uma fruta qualquer. Coloca um pouquinho de canela. Coloca por cima, como se fosse um doce, né? Um doce de fruta, uma compota. Então, aqui nós temos todos os ingredientes secos. Aí, agora, colocamos, então, o vinagre. E a água, eu sugiro que vá colocando aos poucos. Então, vamos colocar um pouco. Aí, vamos mexer. Porque tem a textura correta dessa massa. Ela não pode ficar muito mole. Eu vou mostrar depois que eu tiver mesclado bem ela. Então, assim, é muito simples. E pra fazer de manhã, a minha sugestão é faça à noite. E de manhã, dá uma ligeira aquecida. Porque aí não perde esse tempo, né? De manhã, geralmente, nós estamos sempre a correr. Enquanto isso, ela vai ganhar. Eu deixo aqui dar uma ligeira, descansada. É como se eu estivesse aqui mexendo essa massa por um minutinho. Enquanto isso, deixa eu ligar aqui, aquecer o meu fogo. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de água. Então, pra quem tem balança, seria mais ou menos 50 gramas de farinha de aveia. Mais ou menos 10 gramas, essa colher de sopa de amizade de madioca. Ou a fécula de madioca, ou o polvilho doce, é mais ou menos 10 gramas. Então, a textura da massa é esta. É uma massa densa. E aí, que nós vamos fazer? Nós vamos trazer aqui pra frigideira. É importante que seja uma frigideira antiaderente. E se ela colar um pouquinho, passa um pouquinho de azeite nela. Eu não vou colocar nada, porque eu sei que ela não cola. Aí, cada um conhece o seu equipamento em casa. E como esse fermento é um fermento que nós não podemos ficar com a porta do forno aberta quando nós vamos fazer bolo, aqui é a mesma coisa. Nós vamos cobrir com uma tampa e vamos aguardar um pouco. Organizamos bem aqui. A massa. Fica dessa maneira. E trazemos aqui, então, pra assar, entre aspas. Pra cozinhar. Aí, quanto tempo nós vamos deixar aqui? Aproximadamente, com o fogo baixo, nós temos que pensar o seguinte. Quando nós vamos fazer um bolo, normalmente nós usamos a temperatura de 180 graus, que não é nem baixo e nem o alto do alto. Então, aqui também vai ser uma temperatura média. Não é aquele... Pra quem usa gás, não é aquela chama mínima, aquele lume mínimo, mas também não é o máximo. É o meio do caminho. Pra quem usa essas placas vitrocerâmicas, que usam, né, as chapas elétricas, então, se é uma velocidade de 0 a 5, deixa no 3. Então, aquece primeiro, que seria o pré-aquecer do forno, então aquece, e aí depois desce ali pro 3. Eu já aqueci a minha, então agora eu já vou descer aqui pro 3. E aí nós vamos deixar de 3 a 5 minutos. Quanto que nós sabemos? Sem abrir. Porque senão, ele vai murchar. Nós colocamos esse fermento. O fermento não pode estar em contato com o ar. Então, aguardamos. Então, coloca até aí no despertador, pra marcar 3 a 5 minutinhos. Quando der 3, olha ali pra dentro. Então, se tiver uma tampa que é de vidro, é melhor. Então, olha e vê se ele já tá secando nas bordas. Se tiver secando, aí é hora de nós virarmos. Tá bem? Então, agora nós vamos aguardar. Enquanto aguardamos, eu vou mostrar os meus livros. Porque essa receita é muito simples, muito prática, assim como são as receitas que eu tenho aqui neste livro. Esse foi o primeiro filhote do Gourmet da Horta, que se chama Cozinhar com Arte, Intuição e Amor. São receitas que estão aqui, assim, muito testadas nas aulas, aulas presenciais do Gourmet da Horta e as aulas do personal-chefe, que eu dou na casa das pessoas. E são receitas com poucos ingredientes, receitas simples de fazer, rápidas. Então, vale bastante a pena. Pra quem gostar desse tipo de receita que eu tô passando aqui agora, então vale bastante a pena. Ele é separado por capítulos. Cada capítulo traz um tema diferente. Então, tem um capítulo de salados, um capítulo de bebidas, um capítulo de como substituir os ingredientes de origem animal, um capítulo só, inteirinho, é só de feijoada, que é essa foto da capa. Então, é um livro bastante interessante. Depois eu tenho também este daqui, que é um livro infantil, mas que muitos adultos compram por conta das receitas que tem lá no final. É uma historinha muito engraçada, uma história lúdica, que é da Tâmara Zinha Cerelete, ou Traquina. A Tâmara é um fruto seco, e aí eu transformei num doce. E aí tem essa história pra crianças até os 9 anos. Depois, no final, tem as receitas sem o uso de forno e fogão. Então, quando chegamos lá, e é essa parte que atrai bastante os adultos. Então, é um livro só de docinhos. Então, são doces sem... Não tem nada que nós compramos dentro de uma embalagem pra utilizar. Não tem leite condensado, creme de leite, não tem nada disso. É só ingrediente natural e in natura. E por último, eu tenho o almanac, que é pra ensinar vocês a reconhecer os alimentos pela safra. E não porque tá caro, porque tá barato. Porque nós precisamos de consumir os alimentos de acordo com a safra. É bom pra nós, é bom pra quem produz, é bom pra terra. Pra nós, por que que é bom? Porque cada... Tem os dias mais frios do inverno, no verão que é muito quente. Então, são alimentos diferentes. Os alimentos pra refrescar internamente, quando nós estamos no verão. Os alimentos pra aquecer internamente, quando nós estamos no inverno. Então, a natureza é muito sábia, nós fazemos parte dela. Então, se quiser reconhecer os alimentos novamente, através da safra, é este livro. Este livro é vendido no Brasil. Porque a safra no Brasil é muito diferente da safra em Portugal, que é onde eu vivo atualmente. Então, este livro é mais pouco do brasileiro. Bom, sim, então foram apresentados. Deixa eu ver como é que tá ali. Então, agora já dá pra virar. Eu já consigo ver que já dá pra virar. Eu já posso destampar. Já posso mostrar pra vocês. Começou a secar aqui nas bordas. Então, o que eu faço? Eu viro. E vou deixar agora cozinhar do outro lado também. E aí, depois, qual que é a forma de nós servirmos este pão? Nós devemos, primeiro, esperar ele esfriar. Porque ele, assim, ele é muito diferente desses pães que estão habituados. Principalmente quem come pães macios, pães leves. É um pão bem mais pesado. Quem tá habituado já com os pães mais escuros, com farinhas mais densas, com sementes. Então, vai gostar bastante. Mas eu já deixo o meu convite pra quem come só coisas macias. Pra experimentar também e começar a pensar de forma diferente sobre os alimentos. É outra coisa, tem outro sabor, né? Então, aí depois a sugestão é aguardar esfriar completamente. Porque senão, o que acontece? Ele fica assim, meio puxa-puxa. Se nós cortarmos ele quente. Depois de frio, aí sim, ele vai ficar com essa aparência aqui. E aí, nós temos também a versão doce. Ah, e no canal, eu tenho várias manteigas pra passar aqui dentro. Tem manteiga de coco, tem manteiga de azeite. Então, tem muita receita no canal. Depois passeiem por aí. E sobre os livros, tá lá na nossa loja online. Então, eu vou deixar aqui na descrição também, ok? Aqui, então, já deve estar quase. Deixa eu ver. Então, a parte que leva mais tempo é a parte, o primeiro lado. Quando nós acabamos de colocar o outro lado, depois já não leva tanto tempo. Já tá bom. Então, assim, é muito prático, é muito rápido. Na hora que quiser receber uma pessoa em casa, já vai ter que pegar. Se quiser receber uma pessoa em casa, ou mesmo se não tiver nada pra comer ali, ou se tiver só alguma coisa que não é saudável, e tá com preguiça de ir pra rua, que bom que tá com preguiça de ir pra rua, prepara em casa. E aí, então, pra finalizar, este é a versão salgada. Tá aqui, mais clarinho, porque não tem a cadela, né? E aí, dentro, fica assim. Então, olhando, dá uma aparência, assim, de estar bem macio. Mas é um macio diferente destes pães feitos com farinhas brancas. Então, a ideia aqui é comer saudável e saboroso. E aí, nós podemos brincar com as coisas que nós vamos colocar aqui dentro. Então, neste, por exemplo, qual é a diferença deste dali pra este? Nós colocamos, não colocamos canela, não colocamos uva passa, não colocamos nozes, os outros ingredientes nós mantemos. Então, depois, volta lá no início do vídeo, onde eu passei cada um dos ingredientes, retira estes que eu disse agora, canela, uva passa. Pode até manter a castanha, que pode ser substituída. Aqui eu coloquei gergelim, sésamo, coloquei por cima da massa. E aí, pode-se colocar uma pitadinha de sal. Eu, normalmente, nem coloco, porque depois eu vou passar uma manteiga feita por mim mesma, uma manteiga de azeite com óleo de coco, fica delicioso. Posso jogar até um pouquinho de um sal, um fitossal, que já é o suficiente, um pouquinho de azeite, e tá feito. Então, é isso. Façam aí em casa, depois deixem aqui nos comentários, que eu gosto de saber também, como é que foi a experiência. E até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto